Pai, eu tava pensando se rola hoje de eu ir lá na casa da Paulinha. Não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Amor, o que se a gente chamasse a mamãe pra ver? Nem pensava. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Acredita no potencial construtivo de São Januário que o Vasco está aguardando o projeto de lei, mas já tem acordo para a venda. Balela, mentira. Época de eleição é essa porra. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Chefe, assim, eu tava pensando... Será que tem como eu ganhar um aumento? Sem chance. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Com licença, senhora. Nós estamos recolhendo assinaturas para uma ação contra... Não quero. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Possível chapa. Edmundo Presidente, junto com Levenciano, vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que? Tô fora. Vontade de vomitar é só de escutar isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então quer dizer que você não apoiaria Careca Bascaí numa união? Edmundo Presidente, Levenciano, vice? Bagulho é tão ridículo que pra mim é difícil acreditar nisso. Mas vamos lá. Quem nasceu pra ser cabeça nunca será cauda. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E outra. A cabeça tem que tá num corpo são. Não num corpo contaminado. Fora movie. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vai da vagem.